Chegou a hora de sabermos tudo sobre o novo Brawler Cromático do Brawl Stars, o Gale! Isso mesmo, vamos saber como ele funciona, todas as habilidades, agora, aqui, no canal Bruna Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte, chegamos com mais um vídeo falando sobre Sneak Peek, a novidade de hoje é sobre o novo Brawler Cromático. Não podia ser, você já tá vendo aí do lado o novo Brawler Cromático, o Gale, galera! Isso mesmo, e nós vamos saber tudo sobre ele agora, como conseguir pegar, as habilidades, como é a descrição do Gale, e tudo mais, agora, aqui no canal Bruna Clash, então, vamos lá, vamos descobrir um pouco! Calma, 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 mas antes de tudo, vamos mostrar pra vocês o seguinte, se você não apoia ninguém ainda na loja, chegou a hora de ajudar um canal, e também, quem sabe, ganhar o novo passe do Brawl Stars, o Brawl Pass, de graça, na faixa! Bom, antes de tudo, você tem que vir aqui na loja do Brawl Stars, e lá no finalzinho, clicar em inserir código, e colocar o código BRUNOCLASH, dar em inserir, e pronto, você está ajudando o canal Bruna Clash, apoiando, sem gastar nada a mais com isso, compre o seu Brawl Pass, utilizando o código BRUNOCLASH, e quem sabe, você ganha aí, as novas skins, ou o próximo Brawl Pass. Então, se liga só, agora sim, bora conhecer tudo do Gale! E é isso aí, já estamos aqui na tela, com o Gale, isso mesmo, o novo Brawler cromático, a nova realidade cromática, com o novo Brawler, o Gale, aqui no Brawl Stars. Só vamos clicar primeiro, pra saber sobre cromático, as chances de ganhar um Brawler cromático ao main, a cada temporada do Brawl Pass. E começam com personagens da categoria épica, passam pela mítica, e chegam a lendar. Nessa temporada, o Gale tem a probabilidade de um Brawler lendário, de você conseguir tirar nas caixas que você abre. Então, ele vai de lendário, aí ele cai pra mítico, até que chegue na épica, e aí fica um pouco mais fácil de você conseguir pegar o novo Brawler cromático, o Gale, nas caixas. Bom, o Gale é um Brawler suporte, né? O Gale é do tipo que sabe fazer tudo e não se cansa nunca. Ele ataca com disparos amplos de vento e neve, e seu super empurra os inimigos com uma forte rajada de vento, galera. Isso mesmo, esses são os detalhes aí, a história do Gale. A gente tem ainda um acessório e dois poderes de estrela. Eu deixei aqui a minha corinha também, pra poder falar direitinho com vocês. O acessório é esse aqui, ó. O Gale ativa uma plataforma propulsora que lança aliados e inimigos pelos ares. Tem três utilizações por partida. Esse é o famoso acessório do Gale. Agora nós temos dois poderes de estrela. O primeiro ainda não tem a tradução em português, por isso que eu tenho a cola aqui também. Mas, vamos lá então. O primeiro poder de estrela é o super atordoa quando os inimigos são empurrados contra uma parede. Então você usa o seu super, que é empurrar pra frente os Brawlers que estão na sua frente, ou na região ali. Se você tiver esse poder estrela ativado, na hora que você joga ele, se ele bater num obstáculo, um muro, uma parede, uma pedra, alguma coisa. Ele vai ficar atordoado por um tempo, aquele famoso stun, e pode ajudar você a matá-lo também. O segundo poder estrela é o do vento propulsor. Os aliados da área do efeito do super do Gale recebem uma aceleração de velocidade. Então o segundo poder estrela, ele dá aceleração de velocidade pros Brawlers aliados. O primeiro, que tá selecionado, ele acaba aí dando um stun se você jogar o seu super e ele bater aí numa parede, por exemplo. Então, vamos deixar acionado esse daqui, que eu acho que é legal. O super dele é o Vendaval Letal, né? O Vendaval Letal. O Gale manda uma poderosa rajada de vento, afastando todos os inimigos que estiverem no caminho. E o ataque principal dele, a gente tinha visto já, é o Gale soprando uma mistura de vento, usando soprador e neve em seus inimigos. Agora, além disso daí, a gente vai mostrar na prática como ele funciona. A velocidade de movimento dele é normal. Ele tem ali os 4,760 de vida, no nível que ele está aqui, nível máximo. Vamos selecionar ele aqui. Já descei selecionado. E é o seguinte, ó, calma que a gente ainda vai falar sobre as novas skins. Temos skin do Bull Ray Bárbaro, do Gale Comerciante, do Mortis Malandro e também do Sprout Tropical, além do Guarda Rico. Então, bora testar. Vamos lá então, vamos testar agora aqui o novo Brawler Gale, não amistoso, do combate. Vamos ver como ele funciona. Ele solta ali, ó, hum, ele solta aquelas bolas de neve. Olha lá. Nossa, até que tirou bastante, hein? Ó, tentar pegar o nosso super também. Vamos lá. Ah, eu quero testar o acessório também. O super. Ó, já vai dando, ó, opa, opa. Vamos ver se a gente consegue. Ah, não, deixa, deixa eu encher meu poder. Deixa eu ver se eu bato. Ó. Ah, nossa, filha da mãe escapou. Filha da mãe escapou. Vamos lá, vamos lá. Ó, já vai dando ali o dano. Tem que pegar, opa, escapou ali, saiu. Filha da mãe, filha da mãe. Sai não, sai não. Opa, opa, opa. Ó, olha a bola propulsora. Mano, que animal, mano. Meu Deus, que top, mano. Vocês viram o que que isso cria? O acessório. Ele cria no chão aquela mola pra poder fugir, de repente, de situações complicadas. Cara, gostei demais. Ó, ó, ó. Ó lá. Ai, que da hora, mano. Animal, animal, animal. Gostei demais. Meu Deus do céu. É uma mola. Ele cria uma mola onde não tem uma mola. Vamos tentar o super. Ih, não deu. Não deu pra testar o super. Jogou pra longe, mas ele não tinha nenhuma parede lá pra atrapalhar, né? Vamos ver se a gente consegue pegar ela ali. Matamos ela. Será que ele tá lá ainda? Tá. Tá lá ainda. Vamos pegar agora o super. Vamos testar o super. Ó, vamos testar o super. Ó lá, travado na parede. Aí a gente mata ele, tranquilo. Que beleza, mano. Que beleza. Vocês curtiram o novo Brother Gale, cara? Cara, gostei dele, cara. Diferenciado. Totalmente diferenciado. Ainda tem uma molinha pra usar também. Vamos ver como vai ser. É o Mortis ali, ó. É o Mortis. Vamos pegar essa aqui também? Ó, vamos usar nossa... Nossa... Nossa animal, mano. Gostei demais, mano. Gostei demais. Não pode brincar, senão nós vamos perder aqui, mano. Você é louco. Brinca não. Vamos ver se a gente consegue pegar o super de novo. Ó lá, ó lá. Atordoou. E aí a gente mata. Olha que beleza esse Brawler, mano. Ele atordoa no super. Ele tem a mola pra fugir de situações complicadas. Olha que doideira, cara. Que doideira. Gostei demais, mano. Agora é o seguinte. Vamos falar então agora de skins, mano. Então, bora lá. E já que já estamos falando de Gale, vamos começar com ele. O Gale Comerciante. Ele não terá custo adicional. Todo mundo que comprar o Brawl Pass terá ele aí na faixa tranquilão como a última recompensa no Brawl Pass. Então, fechou o Brawl Pass, você ganha aí a skin do Gale Comerciante. Top demais. Tá bonitão. Tem aqui todos os detalhes dele. Tá carregando ali a cobra, né? Aqueles... Que acabam subindo a cobrinha. E nas costas ali tem uma mochilinha, um saquinho com uma lâmpada, um tapete, uma espada e ali uma garrafa. Parece a garrafa do Barley, né, mano? Que doideira. Ele estará disponível assim que chegar o Brawl Pass e não vai ter nenhum custo a mais. Comprou o Brawl Pass. Tá na mão o Gale Comerciante. Bora então falar de uma outra skin que também vai vir sem custo pra todo mundo. Tá aí pra vocês o Bull Rei Bárbaro. Isso mesmo, já definido sem custo adicional, tranquilão. Ele foi anunciado aí como um presente do décimo aniversário da Supercell. Então, o Bull Rei Bárbaro. Ele tem ali, ó... Olha que loucura que é, mano. A arma dele é uma espada, mano. É uma espada aí, ó. Só que tem o cano ali, tem o gatilho, tudo certinho. É uma espada-arma, vamos dizer assim. Uma doideira. O punho dele é o punho do rei. Do Clash of Clans. Que é o punho... O poder, né? Até o poder que é punho do rei ali. Top demais. Ali na espada tem aqui o S e o C de Supercell. Muito bonitão. Parece mesmo o rei do Clash of Clans. Pode ser uma homenagem aí do Clash of Clans. Por ser lá um dos primórdios, os primeiros jogos da Supercell também. Muito bacana o Bull Rei Bárbaro. Esse também é na faixa pra vocês. E também, pelo que eu entendi, já vem na atualização assim que chegar. Então, mais um presente na faixa pra vocês. Agora vamos falar das skins que serão disponibilizadas por gemas. Mas que tão linda demais. Bora lá. Começar aqui pela minha preferida, mano. Essa tá top demais. Tá linda. É o Mortis Malandro. Olha o Mortis Malandro como tá. Bom, ele vai ter um custo de 150 gemas. E vai ser disponibilizado dia 19 do 5 pra gente poder comprá-lo. O Mortis Malandro. Olha como tá bonito, hein, cara. Tá lindo. De azul ali, o olhão todo fechado. Cê é louco. Com uma lâmpada na espada também aqui. As costas com uma ombreira muito bonita. Da hora demais. Uma capa. Tá lindo demais o Mortis. Acho que é a melhor skin do Mortis que nós temos até o momento. Tá bonita demais o Mortis. O Mortis Malandro. 150 gemas. Dia 19 do 5 ela tá pra gente. Bora falar de mais uma. Essa tá muito engraçada. Bora falar do Sprout. Então chegou a hora do Sprout, galera. Sprout tropical. 30 gemas. E ela vem pra gente no dia 22 deste mês. 22 do 5. E ela tá bonita demais, cara. Primeiro a gente vai começar que tem um coqueiro na cabeçona. O papeleto ganhou ali no papelzinho um óculos escuro pra curtir a praia, é claro. E um nariz. Vem um narizinho também, né. E ele tá vestido a caráter. Com aquela camisa florida. Tropical. Linda demais. Pra aproveitar a praia. Tranquilão. Maravilha, o nosso papeleto agora está de férias, oficialmente. 30 gemas, dia 22 do 5. Ele está disponível pra gente. Então bora conhecer a última skin. O Guarda Rico. Tá demais. E tá aí pra vocês o Guarda Rico. Esse aqui é o Guarda Rico pra vocês. Tá do mal, né. O Guarda Rica tá do mal ali. Bonitão. No estilo também do Brawl Pass, né. Da Tara. A temática também com a lâmpada, com a ombreira. Muito bonito. Com brincos, né. Na orelha. Também como é já de costume de lá. E aquele sapatão bonito com aquele negocinho pra cima. Top demais. 150 gemas. Ele vai vir dia 27 do 5. E você, o que que você achou dessas novas skins do Brawl Stars? Comenta aqui pra mim. Deixa o seu like, é claro. E se inscreve no canal. Porque tendo novidades, eu trago pra você aqui correndo. Diretamente na Supercell. Pra vocês aqui no canal Brawl Clash. Então é isso, manos. Muito obrigado a todos. É nóis. Um abraço. Fui. 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 E aí